Fala galera, eu sou Brenner Mariano e bem-vindo para mais um vídeo onde vocês vão sair daqui agora encantados com tanta fofura Vocês sabem, né? A nossa filha adotiva, filha adotiva, é muito fofa, muito fofa, ela é linda Ela tá inclusive aqui, olha só Oi! Dá um oi pra galera Pode falar alto, grita Oi galera! Eu tô com vergonha Você tá o que? Você vai ficar bonito, Lidy Você contou pro seu Dindo o que a Dinda te deu de Dia das Crianças? O que a Dinda te deu de Dia das Crianças? Ela mandou vestido da Bela e a Fera Vestido da Bela e a Fera? E você é quem? A Bela ou a Fera? Ela acha que é o mesmo, a Bela e a Fera Ah, a Bela e a Fera é uma pessoa só Conta pro seu Dindo quantos anos você tem? Quantos anos você vai fazer? Quantos anos você vai fazer? Três Caraca, você tá fazendo três aninhos E de que vai ser seu aniversário que você escolheu? Da Branca de Neve Da Branca de Neve? Meu Deus que fofa! Eu vou vestir de Branca de Neve O que que o Dindo vai ser? O Dindo pode ser os sete anões A bruxa O que que eu vou ser? Tá com vergonha, né? Lívia, seguinte Quer tomar sorvete? De que que você quer tomar sorvete? De flocos? Então vem cá Eu vou tomar sorvete, Lívia Tchau Ela se me espera, Dindo Agora vai lá tomar sorvete com você, Dindo Vamos tomar sorvete? Depois, se a gente tomar sorvete, sabe o que a gente vai fazer? Jogar Minecraft Você quer jogar joguinho? Quer? Então fica aqui, Lichão Que eu vou pegar sorvete pra você, tá? E você gosta desse sorvete? Que cor que é essa? Conta pro Dindo É de Elza É o que? É de Elza É de Elza É de Elza a cor É, gente, pra quem não sabe, Elza é a Elza Que ela princesa do gelo É que ela fala Elza, né, meu bem? É de Elza, né, de congelar É o que? Então tem a Elza, tem a parinha Ah, a Elza tem a varinha, amor A varinha pra congelar Pra congelar, por isso que o sorvete é congelado Aqui, ó A gente não sabe Nossa Que tanto Vamos colocar pra ela, meu bem? Vamos Ai, gente, sério Tá pra nascer alguém mais fofo do que ela Sério mesmo Você gosta de jogar joguinho? Você vai jogar com o Dindo? Sim A gente pode comer batata frita depois Batata frita Nossa, aqui tá igual casa de vó, né? Chega aqui, come só coisa gostosa Só sorvete, batata frita, pizza Toma refrigerante A gente tem que começar a dar uma salada também, né? Saladinha Será que tem sorvete de salada? Não, né, amor Que a Lívia ia gostar, não ia, Lívia? Ia Ia, ela nem sabe o que a gente tá falando Só tá respondendo que sim Ai, que delícia Galera, é o seguinte Hoje eu vou tentar fazer a Lívia jogar Minecraft Eu não sei se ela vai conseguir, né? Porque ela é muito nova Então, assim, o Minecraft, querendo ou não A Natália, que é mais velha Ela tava custando pra aprender a jogar Imagina a Lívia Mas eu quero ver se ela vai gostar Porque o Minecraft é bonito pra uma criança ver É legal O Minecraft é cheio de cor Tem esqueleto Tem zumbi Tem o Creeper, que é verdinho Tem o quê? Esqueleto Esqueleto Tem esqueleto Você quer ver o esqueleto? Esqueleto doido Tem esqueleto doido Esqueleto dedo Esqueleto dedo Tem zumbi Tem zumbi também O esqueleto O esqueleto O esqueleto zumbi O esqueleto zumbi Exatamente Você quer ver o Creeper? Eu vou esperar só ela tomar o sorvetinho dela com calma, bonitinha E depois eu vou colocar ela pra jogar Minecraft Gente, chegou a hora A Lívia vai jogar o quê, Lívia? Joguinho Joguinho Minecraft, no caso, né? Fala pra galera Galera, vou jogar Minecraft Então vem, me dá a mãozinha Vamos lá jogar joguinho Vamos jogar joguinho Vamos jogar joguinho Já preparei aqui, galera Já deixei aqui aberto Senta aqui, ó Nessa cadeira aqui, ó Agora olha só Pronto Olha só Agora, ó Essa mãozinha você vai segurar aqui Ó, ó, ó Ela tá mexendo Ela tá legal E agora Eu vou ter que ir no meu teclado Porque senão ela não vai saber aí, galera Então, Lívia Olha o cabelo Vai lá Mexe aqui, ó Mexe aqui, ó Que aí você vai ver o cavalo Olha lá o cavalo Vamos chegar perto do cavalo? Olha o cavalo Ele tá fugindo Tá fugindo Olha ele Você pode mexer, ó Tá vendo? Quando você mexe Ele mexe lá também Ela mexeu Nossa, olha assim, ó Ela virou pra baixo Tá gostando do joguinho? Olha lá, cadê? Vamos procurar outros animais Pula Olha pro cavalo Olha Ela olhou com a cabeça É Você foi assim, cadê? Lívia, tem vaquinha ali no fundo Fala pro Dindy lá na vaquinha Caraca, o tanto de vaquinha, Lívia Tanto de vaquinha Olha pra vaquinha com mouse Não, não é com a olho não É com mouse Como que a vaquinha faz? Olha a vaquinha criança Mãe 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 A galinha A galinha Como que a galinha faz? Pó Pó Olha a galinha bebê A vaquinha neném A vaquinha bebê Brinca com ela Faz carinho nela Faz carinho nela, Lívia Na vaquinha Ela pensando Tipo, como que eu vou fazer carinho nela? Aqui, ó Vou te ensinar a ir lá Pega a mãozinha Aí você aperta Esse botãozinho aqui, ó Olha Quando você aperta Ele anda Caraca Olha Oi Agora ela não para de apertar Você tá fugindo, Lívia Olha o mar Que bonito Que bonito De uma florzinha Que é cheio de florzinhas Cheio de florzinhas Você gosta de florzinhas? Ela não para de apertar não, Lívia Tem que parar de vez em quando Aperta, Lívia Aperta, pode apertar É Tá andando Ali a gente tá vendo uma ovelha, Lívia Olha a ovelhinha aqui A am pattern aqui A am definition Ela tá sozinha Ela tá sozinha, ela tá jogando... Pode, para, para, para. Caraca, gente, eu nunca imaginei que ela fosse jogar Minecraft sozinha. Olha a ovelha, aperta de novo o botão. Não, não, outro. Isso. Aê! Como que a ovelha faz? Ó, gente, eu não aguento não, velho. Ela é muito linda, ela é muito linda. Jogando Minecraft sozinha, ela vai virar uma pró-gamer de Minecraft. Eu vou ensinar ela. Amor, nossa missão é fazer ela jogar Minecraft perfeitamente. Meu Deus do céu. O que você acha? Vamos tentar, né, galera? Porque ela tem só dois olhinhos. Galera, vocês querem depois uma gameplay? A ovelha preta. Aperta aqui nesse aqui para chegar perto dela. Mas tem que mexer o mouse também. Pula. A florzinha. Para, 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 para. Cadê? Aqui, ó. A ovelha preta. A ovelha preta. Ela tá indo embora. E aqui, florzinha, uma, duas, três, quatro florzinhas. A florzinha. Florzinha. Galera, vocês querem que eu trago depois uma gameplay dela jogando Minecraft? Não, vai ser engraçado demais. Sério mesmo. Já sei. Ovelha branca. Ovelha branca. Você quer ver o peixinho? Sim. Vou te levar o peixinho. Ó, vamos lá no peixinho. Põe o dedinho aqui, ó. Aperta isso. Vamos lá no peixinho. Ela que tá mexendo, hein? Eu só tô com a mão em cima, hein? Ai, meu Deus. Meu Deus, agora ela tá voando, gente. Ela tá voando. Cuidado pra não cair. Será que ela pensa que vai cair? Meu Deus, tá dentro da água. Olha o peixe. Tá dentro da água. O peixinho. O peixinho bonitinho. Ai, que bonitinho. Olha aí, o peixinho bonitinho. Como é que o peixinho faz? É, bugou. Ele nada. Ele nada, sabe? Foi uma ótima resposta. Cadê ele? Pode continuar. Não sei. O jacar... A lula, Lívia. Olha, o povo. Como que mergulha, amor? O povo. É polvo, Lívia. A Dinda tá falando tudo errado. Olha o povo. Eu mando outro polvo. Outro polvo. Outro polvo. Olha o tanto de polvo. Tanto de polvo. E o peixinho. Peixinho nadando. E isso? Como que o peixinho faz? Acho que ela não consegue. É linda demais. Você tá gostando de nadar com o peixinho? O peixinho tá nadando. Tá nadando. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui nadando. Olha o artilheiro nadando. Onde? Conta. Quantos peixinhos tem? Dois. Dois? Não, tem dois não. Tem mais. É mais peixinho. Dois. Dois. Ele tá subindo. Ele tá subindo. Amor, não me lembro. Sumiu. Sumiu. Cadê? Ah, ele o tanto de peixinho. Olha esse peixinho. Gente, nossa filha adotiva, amor. Nossa filha adotiva. É muito linda, meu Deus. Gente, fala sério. O que vocês querem ver a Lívia fazendo? Lívia, fala assim. Vem jogar comigo. Mas eu tô com medo. Ela tá chamando. Ela tem que jogar. Se ela tá chamando, tem que jogar. Pra quem perdeu, o último vídeo, a gente simplesmente levou ela pra nadar na piscina aqui da Casa Nova pela primeira vez. Exatamente. Foi a primeira vez que ela nadou aqui na piscina da nossa Casa Nova. Inclusive, foi a primeira vez que a gente nadou na piscina da Casa Nova. Olha o pe... Será que tem peixe na piscina, Lívia? Sim. Sim? Você quer ver o peixe na piscina depois? Sim. Ela quer ver o peixe na piscina. Agora nós vamos ter que comprar um peixe e jogar na piscina. Meu Deus. Pode não. Pode nadar na piscina. Ele nada? Sim. Isso é uma piscina? Sim. O povo, meu Deus. Nadando junto com o peixe. Junto com o peixe? E como que o peixe chama, Lívia? Nemo. Nemo. Como que ele chama? Peixe. Peixe. Esse é o nome dele, peixe. Galera, é o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito grande. Mas, no próximo vídeo, eu quero ver o que vocês vão pedir pra eu fazer. O povo tá atrás. O povo tá atrás, gente. O povo tá atrás. É isso que ela tá falando. No próximo vídeo, eu quero ver onde que a gente vai levar a nossa filha do Tino. Eu posso levar ela no parque. Ela nunca foi no parque de diversões, né? Não. Nunca foi no parque de diversões. A gente pode levar ela no parque. Ela vai amar. A gente pode levar ela no cinema. Ela nunca foi no cinema. Não. É porque ela é muito pequenininha, né? Ela era muito pequena pra ela. O que ela vai achar daquela tela gigante? Ela vai entrar no cinema e vai ver aquela tela gigantesca, assim. Enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Um beijo e tchau. 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 Tchau.